O petário rural, ele morreu ao ser atingido por uma árvore derrubada por um trator durante a limpeza de um poço. O caso aconteceu na cidade de Fregaspar, no Vale do Mucuri, e o Fantônio está de volta para contar que acidente estranho, hein, Fantônio? Muito bem, Nicomédias, esse acidente aconteceu no final de semana na comunidade de Boa Ventura, na zona rural de Fregaspar. Segundo informações, um operador de máquinas, ele fazia limpeza de um poço para criar um local para que os animais pudessem beber água. E em dado momento, em que ele fazia o movimento giratório com o braço da máquina, entendeu? Então, é aquele braço, aquela escavadeira, que vai tirar o material de dentro do buraco onde iria-se fazer o poço. Então, ao fazer esse movimento giratório do braço, ele bateu em uma árvore e essa árvore atingiu o proprietário, a pessoa que o havia contratado, e causou a morte no local. Imediatamente, o operador da máquina, ele saiu do local, às pressas, em busca de socorro, mas infelizmente não conseguiu, esse socorro não conseguiu chegar a tempo de salvar a vida do proprietário, do contratante do serviço. O motorista, o operador dessa máquina, ele com receio de voltar ao local, ele saiu de Fregaspar, veio para Teoflotone, onde se apresentou às autoridades para ficar à disposição. Infelizmente, esse produtor rural de 63 anos, infelizmente morreu, e aí a polícia foi verificar a condição do operador da máquina. Ele estava com a CNH dele, a Carteira Nacional de Habilitação, bloqueada, isso por conta de um acidente que aconteceu em 2011, em que também teve uma vítima fatal, então ele era inabilitado para operar a máquina. E aí, essa situação agora, ele vai responder a um processo na justiça, por conta desse acidente que tirou a vida desse operador, desse produtor rural. O que se pede é que as pessoas, durante a realização de ações de uma máquina, que observem o espaço necessário para esse maquinário deslocar, não fique muito próximo, o operador também tem que orientar as pessoas, olha, cuidado, esse espaço aqui nessa área, que não pode entrar nada, porque eu vou passar com a máquina aqui, tem que estabelecer, tem que observar também os obstáculos. Então, tudo isso faz parte de um protocolo de segurança para atividade com máquinas agrícolas ou com tratores, justamente para poder evitar acidentes, né, Palmeiras? É, que tragédia, né, Fantônia? Que tragédia, um acidente muito inusitado, muito estranho, né, muito estranho mesmo, né? A gente fica pensando, assim, nas possibilidades de como acontece a morte, a gente nunca consegue encontrar quais são as formas exatas, né? De uma hora para outra, um acidente desse, um negócio esquisito, a pessoa contrata alguém para fazer um trabalho e aquele equipamento, derruba a árvore e mata a própria pessoa, é de doer, viu, nossos sentimentos aos familiares aí. Obrigado, Fantônia Pessoa, daqui a pouquinho você está de volta.